E aí Vai forte, forte, forte Vem, vem, vem Luciano Vai forte, sai forte Luciano Isso, isso Vem Mateuzinho Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, entra Nel Vem, volta, volta, não Vem, volta, vai, sai, já derrou Vem, vamos Vem, volta, Claudinho Vem, vai, vai Vem Boa bola, Frangli. Boa, Frangli, boa. Boa bola, Frangli. Boa bola, Frangli. Final, final. Final.